Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasileia Deste é Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iã Que não se entrega, não Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasileia Deste é Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iã Que não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo 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 que ela sabe dar Pena, bota, sandalia de prata Vem pro samba, samba Morena boa que a mim faz Pena, bota, sandalia de prata Vem pro samba, samba Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasileia Deste é Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, iã Que não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Olha só o remelexo que ela sabe dar Morena boa que a mim faz Pena, bota, sandalia de prata Vem pro samba, samba Morena boa que a mim faz Pena, bota, sandalia de prata Vem pro samba, samba Amém